Música Voltamos a apresentar Revista Justiça Estamos de volta com Revista Justiça para começar a última hora Hoje é quarta-feira, 23 de agosto de 2023 Você pode participar pelo Youtube Podes acompanhar, na verdade, pelo Youtube Com a imagem aqui do estúdio da Rádio Justiça Além do FM 104,7 Entre lá no Youtube, Rádio TV Justiça ao vivo E você pode participar pelo WhatsApp 61999758140 10 e 9 Revista Justiça Debate Tema de hoje que você acompanha agora no Revista Justiça Dia Mundial do Combate à Injustiça Celebrado nesta data E vamos falar sobre decisões judiciais emblemáticas O papel da justiça para combater Essas injustiças E nós recebemos aqui em nossos estúdios O advogado, especialista em direito constitucional Professor universitário Mário Amaral Neto Dr. Mário, seja bem-vindo à Rádio Justiça Bom dia Bom dia, Sérgio Duarte Também quero cumprimentar todos os ouvintes da Rádio Justiça Dizer que é uma grande satisfação estar aqui Hoje debatendo esse tema De extrema relevância Também importância Também cumprimentar os ouvintes E já adiantando Cumprimentar Doutor Roberto Pochilhão E doutora Caroline Paz Que me dá a honra de dividir hoje Essa mesa aqui da Rádio Justiça Nesse debate Nesse dia Sérgio Muito bem Recebemos também Advogada, especialista em direito tributário E jurisdição Doutora Caroline Paz Seja bem-vinda à Rádio Justiça Bom dia Bom dia, querido Bom dia aos ouvintes Bom dia aos meus queridos colegas Aqui presentes também Um prazer estar aqui Muita gratidão Por essa oportunidade E também recebemos aqui O nosso decano O advogado, especialista em direito empresarial Roberto Pochilhão Doutor Roberto Seja bem-vindo mais uma vez À Rádio Justiça Quanto tempo, hein? Bom dia Olha, é uma satisfação muito grande Retornar à Rádio Justiça Onde eu tenho grandes amigos E você, Sérgio É um deles, com certeza Por isso que você já está Brincando comigo Chamando de decano aí Mas muito obrigado Aí pelo convite Eu tenho um orgulho E uma satisfação muito grande Cumprimento a doutora Caroline Paz E ao meu amigo e colega Doutor Mário Amaral Neto Professor Mário Amaral Neto Por onde podemos começar a tratar Do Dia Mundial do Combate à Injustiça O papel da justiça Nesse trabalho tão nobre? Sérgio, esse é um tema Como disse antes, né? Muito interessante É um tema que todos se interessam Porque muitos se perguntam Como, né? Muitas das vezes Bater as portas do Poder Judiciário Se deparam com situações São situações que Precisam de reparação Precisam ali Dar aquilo que é de direito De cada um E muitos ainda hoje Não sabem como acessar a justiça Então, esse papel Que nós estamos fazendo aqui Na Rádio Justiça Junto com a TV Justiça De difundir os direitos De cada cidadão Difundir aquilo Que ele pode ali trilhar Como caminho Para buscar a efetividade Ali do que é correto Do que é justo É de extrema relevância Então, o ponto importante Aqui, vejo inicialmente É dizer que todo cidadão É possível que ele bata as portas Do Poder Judiciário O artigo 5º da Constituição Inciso 35 Ele prega um princípio Que é muito interessante Que é o princípio Da inafastabilidade da justiça Ou do acesso à justiça Então, todos podem ali Buscar a justiça E no nosso cotidiano Nosso dia a dia Muitas situações ali Às vezes corriqueiras Eu vou colocar aqui Iniciando Coisa bem pontual Que pode acontecer com todo mundo Um acidente de trânsito Por exemplo E muitas das vezes Ali não há Nesse ponto Nessa discussão Nesse debate Ali é uma convergência E a pessoa precisa Às vezes buscar a justiça Podemos também Ali tratar Inclusive de questões Ali de cunho trabalhista Também Muitas pessoas Às vezes Acabam tendo divergências Dentro do seu local de trabalho Por não observância De direitos Ali que a pessoa tem Que é garantido Na legislação brasileira E a pessoa pode Bater as portas Do poder judiciário E é interessante Sérgio Ressaltar Que a justiça Ela está aberta Ela encontra-se aberta Desde essas situações Que nós podemos ver Analisar do dia a dia Do cotidiano Até situações Mais complexas Como com certeza Vamos debater Aqui Que acabam refletindo Na população No cidadão Como um todo O Supremo Tribunal Federal Ele vem sempre De forma muito Coerente De forma muito Fundamentada Julgando e decidindo Situações Que impactam Toda a sociedade Então nós já tivemos Oportunidades aqui Tivemos essa honra Como o doutor Roberto Bem colocou De acompanhar julgamentos Emblemáticos Tivemos oportunidade De por vários anos Estar aqui nos microfones Da Rádio Justiça Como consultores Juídicos Manda até um abraço Para a doutora Thais Fares Que é uma grande Colega, amiga nossa Também do direito Que hoje está Como consultora Aqui esse mês Na Rádio Justiça Também já teve Uma estrada Muito louvável Como consultora Da Rádio Justiça E nós tivemos Oportunidade Nesse período Que nós ficamos aqui Se eu não me engano Por mais de quatro anos Né doutor Roberto Mais ou menos Quatro, cinco anos Quatro, cinco anos Quatro, cinco anos Tivemos essa oportunidade De estar aqui Acompanhando Esses julgamentos Nós podemos ver A resposta do Supremo Tribunal Federal Em questões Inclusive Que são questões De extrema urgência Então Às vezes A justiça Não pode esperar Inclusive No decorrer Da nossa conversa Nós vamos Até entender E explicar Para o ouvinte Que há Mecanismos Inclusive De se pedir urgência No Poder Judiciário Se pedir ali Uma tutela De urgência Se mostrar Emergência Porque às vezes Se esperar o dia De amanhã Uma pessoa pode falecer Um caso de direito Aqui à saúde Então vários pontos Aqui nós temos Para discutir Para debater E para colocar Primeira coisa Que eu vejo Que o Poder Judiciário Está de portas Abertas Ao acesso A justiça Garantido Pela Constituição E esse é um ponto De partida Que eu vejo Como de extrema importância E extrema relevância Nós colocarmos Esclarecermos isso Para o cidadão Que nos acompanha Inclusive De alguns bons anos Para cá Houve a criação Que nós Vamos falar também Aqui de uma forma Mais detalhada Até do acesso A justiça Por meio Do juizado Especial São juizados De pequenas causas Conhecido popularmente Que inclusive A depender da regra Dos valores Que estão sendo discutidos O cidadão pode Entrar Bater as portas Do Poder Judiciário Entrar no Poder Judiciário Sem assistência Inclusive De um profissional Pode ali Com o auxílio Da própria serventia Há uma redução A termo Ou seja Escrever Toda situação Ali que Ele sente-se injustiçado Para poder buscar Aqui o Poder Judiciário Afim de que seja Reparado essa situação E haja um julgamento E uma decisão Sobre aquele ponto Sérgio Doutora Carolina de Paz Doutor Mário Amaral Deixou ainda alguma coisa Para tratarmos ou não? Com certeza Deixou com certeza Eu acho importante A gente começar Também definindo A justiça Que seria A justiça Já que a gente vai falar De injustiça O dia de combate A injustiça A ideia seria Então alcançarmos A justiça A justiça É um conceito Que é abstrato Ela se refere A um ideal De interação social Que busca um equilíbrio Entre os grupos envolvidos É um conceito Que está presente Não só no direito Mas também na filosofia Na religião Na moral E essas concepções De aplicação prática Elas variam De acordo Com o contexto Que a gente vai observar Com a região Cada grupo Vai ter sua perspectiva De interpretação Do que seria justo Do que não seria Então essas situações Então essas situações Vão ser comumente Alvo de controvérsias Não só entre as pessoas Envolvidas Mas também Entre os pensadores Entre os estudiosos Então essa definição Ela nos mostra Que por ser um conceito Abstrato Vai depender De certos aspectos E por isso A justiça Acaba sendo Algo difícil Às vezes De ser entendido Então Daí a gente vê A necessidade De ter mecanismos Preceitos Que tornem isso Um pouco mais objetivo Como por exemplo As leis É uma definição Bem de dicionário Mesmo Seria que a justiça É um substantivo Feminino Em que não há Em que há justiça A injustiça Perdão Em que não há justiça Sem justiça A iniquidade A ação ou comportamento Que se opõe À justiça Que viola Os direitos De outra pessoa Então De uma forma simples A gente deveria Buscar esse equilíbrio Entre as situações E as oportunidades Que a gente enxerga Se a gente parar Um pouco Para pensar A gente vai conseguir Elaborar Uma lista De várias situações Do dia a dia Que são consideradas Injustas E muitos de nós Inclusive já passou Por situações assim Desde as situações Mais simples Como por exemplo Lá na infância Quando a gente Pensa num castigo Que a gente recebeu De alguma coisa Que na verdade Foi o irmão Que cometeu E a gente acabou Sendo condenado Pelos pais Por isso Não tem nem como Recorrer Nessa situação E aí a gente A gente traz E como isso Pois é Pois é Sérgio Aqui no nosso país Nós falarmos Em injustiça A gente Automaticamente Dirige o pensamento A injustiça Então nós Então nós Então nós que somos Então nós que somos Operários Do direito Cientistas Do direito Advogados Magistrados Promotores Todo mundo que lida Diretamente com a justiça A gente se vê A gente se vê num círculo Vicioso De desequilíbrio Social Muito grande Aqui no nosso país Infelizmente Quando a gente fala Em justiça Nós estamos Diretamente voltados A direitos fundamentais Direitos fundamentais São os direitos A vida A saúde A educação A própria justiça O direito De acesso A justiça E nós vemos Um Também uma briga Posso dizer assim Uma briga Um antagonismo Muito grande Entre os três poderes O executivo Legislativo E o judiciário E sou suspeito Para falar Por ser advogado Mas eu considero Que os outros Dois poderes O executivo E o legislativo Atrapalham muito A vida Do judiciário E não fosse Nossos tribunais E o esforço Diário De todos nós Advogados Magistrados Em todas as esferas O desequilíbrio Do atendimento A esses direitos Fundamentais Seria muito Maior Então Se nós Pesarmos Numa balança Até símbolo Da justiça De um lado Justiça E do outro lado Injustiça Nós fatalmente Vamos ver O pêndulo Cair violentamente Para a injustiça Qualquer um de nós Saúde Mas Todo dia Sai aí A gente fica sabendo De injustiças Enormes Distribuição De renda Quem é o maior culpado? Eu estou falando De recurso público Que é o maior culpado Por esse desequilíbrio Nessa distribuição De renda Isso é uma injustiça Enorme Que se tem aqui Então Políticas públicas No nosso país Onde é feito Um estudo Um planejamento Adequado Para a destinação Desses recursos públicos De forma adequada Nós mal temos Um senso demográfico Exato Que seja Que seja confiável Então tudo isso Vem afetando A própria demora Do judiciário Até se chegar Numa decisão final Da nossa Suprema Corte Nós estamos falando Aí Às vezes De mais de Dez anos Quinze anos Para se chegar Numa decisão final Que atinge Uma gama enorme Da sociedade Isso é uma Grande injustiça Então É isso que Nós temos que combater O nosso sistema Está falho Está falho O senhor concorda Doutor Mário Maral Neto? É como o doutor Roberto Desculpe gente Como o doutor Roberto Bem colocou aqui Doutora Carol Também Existem muitas situações Que realmente Elas vêm sendo aperfeiçoadas Dentro da possibilidade No decorrer do tempo Essa questão Da demora Dentro dos processos Na justiça É uma questão Que atinge Muito Ao cidadão É como o doutor Roberto Postiglione Bem colocou É Existem situações Que É Se esperam Cinco Dez Quinze Vinte anos Para se chegar Num desfecho Inclusive Recentemente É Eu até Pessoalmente Né Como Operador do Direito Com militante Dentro da Da justiça Né Nos seus ramos É Eu passei por uma situação Com uma cliente Uma cliente já idosa E ela sempre me perguntava Eu falava Doutor Será que eu vou conseguir Ver o desfecho desse processo Falei Ó Estamos trabalhando Para isso Estamos aqui Vencendo os obstáculos E deixando bem claro Que infelizmente Dentro de De determinados tribunais Né O déficit de pessoal É muito grande Né Os servidores Que estão ali Juntos com os magistrados Trabalham dentro das possibilidades São verdadeiros Heróis ali Com um déficit Muito grande E vem tentando vencer Esses obstáculos Mas essa cliente Você me perguntava Nós conseguimos caminhar Conseguimos uma decisão De urgência Como eu aqui Mencionei Porque tem situações Que não podem esperar Amanhã Conseguimos uma decisão De urgência Posteriormente Depois de alguns meses Conseguimos uma sentença Dentro ali Do procedimento Do código de processo civil Que era um caso Civil E houve um recurso Ela perguntou Será que eu vou ver o desfecho Eu tive a oportunidade De conhecê-la Porque ela não era daqui De Brasília E para minha surpresa Três meses depois Ela faleceu Sem ter uma conclusão Do processo E ainda há um longo caminho Para que esse processo Se conclua Ainda não acabou? Não Dá lá um longo caminho Para que esse processo Se conclua Mas ela pessoalmente Ela não conseguiu Definitivamente Receber uma prestação Jurisdicional Receber uma prestação Do Estado Para se concretizar E se confirmar Aquela situação Que foi favorável A ela Então nós temos Essas situações Dentro Do nosso dia a dia Do nosso cotidiano Que vem Ali os tribunais Vêm buscando Se tentar vencer Tentar melhorar Tentar aparelhar Melhor os tribunais Inclusive recentemente Houve a criação Da sexta região Na justiça federal Que desafogou bastante Aqui o tribunal Regional federal Da primeira região Mas ainda há um estoque De processo muito grande Houve a criação Aqui de turmas Com a nomeação De novos desembargadores Aqui no tribunal Regional federal Da primeira região Então vem se tentando Vencer essa demora Porque realmente Uma justiça tardia Há quem diga Que ela não é efetivamente Uma justiça Então dentro do combate A injustiça Além de nós colocarmos Aqui inicialmente Como foi falado A possibilidade plena De acesso A justiça A definição De justiça E consequentemente Da injustiça Como a doutora Carolina Colocou Nós temos aqui A situação Da demora Ontem eu tive a oportunidade Inclusive de estar Num lançamento De uma obra Com título Muito interessante Que eu não tive a oportunidade De ler obviamente Porque saí tarde De lá Mas em homenagem A ministra Suzete Magalhães Lá no STJ Superior Tribunal de Justiça Que o título da obra É Repensar a Justiça Como é que nós vamos repensar Eu achei interessante Como eu disse Foi ontem A noite De essa e tarde Da noite E lá Não consegui nem começar A ler a obra Mas certamente Existem pontos Que essa reflexão Começando inclusive Dentro dos tribunais Dentro de quem Está julgando De quem está se esforçando E exercendo seu trabalho Dentro das suas possibilidades Da melhor maneira possível Para buscar Dar uma efetividade Ao cidadão São situações Extremamente relevantes E que também Nos fazem refletir Do outro lado Dos mecanismos Que estão sendo adotados Da nossa responsabilidade Como sempre temos A responsabilidade diária Ali em buscar Uma solução Uma resposta Por trás de cada processo Por trás de cada caso Por trás de cada vida A que nos é Aqui confiada Então Sérgio Essa situação da demora Também É uma questão Que está em pauta Muito Hoje É uma discussão Grande E realmente Existem casos Especificamente Que não se consegue A parte Ter um desfecho Daquela situação Muitas das vezes Quem vai ter um desfecho É um filho Ou infelizmente Até um neto Para ter um desfecho Daquela situação Específica E aí nós estamos falando De questões Inclusive patrimoniais Que podem afetar Inclusive Essa transmissão Da herança Então enquanto Enquanto há uma pendência Desse tipo De decisões Dessas situações Específicas Que nós vamos Debater aqui Que estamos colocando Algumas delas Nós vemos aqui Que precisam Ser implementados Como vem sendo Implementados Mecanismos aqui De buscar Uma celeridade Mas uma celeridade Que não despreze Ali a análise Efetiva Daquilo que está Dentro do processo Então esse é um cuidado Muito grande O Supremo Tribunal Sempre vem analisando De forma muito detalhada De forma muito Pormenorizada Todas essas questões Para dar uma resposta Rápida E uma resposta Que efetivamente Se analise Tudo ali Que está sendo posto E realmente Se chegue ali Num resultado De dizer Olha A prestação jurisdicional Foi concedida A decisão Foi dada Foi definida Como nós Dizemos no direito O processo não cabe Mais recurso Transitou em julgado E é uma situação Ali que a pessoa pode Às vezes Dormir em paz Saborear Ali um resultado Às vezes um resultado Desfavorável Mas saber que a justiça Analisou aquela situação Como um todo Sérgio Doutora Carolina Paz Já que a senhora É especialista Em direito tributário Direito tributário também Temos decisões Assim emblemáticas Que trazem Combate à injustiça Como a senhora Vem analisando também O direito tributário Essa questão Do direito tributário Eu vejo Eu vejo Algumas Algumas nuances Que precisam também Ser melhoradas O direito Ele é extremamente Dinâmico Assim como esse conceito Da justiça Também é dinâmico Os pensamentos São dinâmicos Os conceitos São dinâmicos Então tudo vai evoluindo Junto Há questões também Obviamente Do direito tributário Que também precisam Dessa observação Nossa E desse crescimento Eu vi recentemente Uma questão De uma execução fiscal Em que O crédito Vinha sendo cobrado Já há bastante tempo Parte havia sido Já estava prescrito Mas ali continuava Sendo cobrado E se não há Uma orientação Adequada Para as pessoas Que estão ali Envolvidas Elas acabam sendo Perseguidas Pelas várias Formas Que a execução fiscal Tem de reaver Esse crédito Para os municípios Para o estado Mas a pessoa O devedor Ali fica sem saber Se ele deve pagar Tudo aquilo Ou não deve pagar Tudo aquilo Pelo decurso Do tempo Por questão Da prescrição A gente não fica Escravo de uma dívida Eternamente Existe ali um prazo De cinco anos Se essa dívida Não conseguiu Ser cobrada Ela prescreveu Então é preciso Também ter essa orientação Adequada Para as partes Envolvidas A gente percebe Que as pessoas Quando recebem Uma citação Num processo Como esse Ficam imensamente Assustadas Imensamente em alerta Muitas vezes Nem sabiam Dessa situação Muitas vezes É Uma situação De por exemplo Uma dívida De um IPTU Referente a um imóvel Que é A propriedade É compartilhada Ali com outro familiar O outro familiar Que mora A pessoa Não sabia Ali que existia Essa situação E é preciso Havê essa orientação Melhor Né Essa Esse acompanhamento Essa Essa desmistificação Dessa situação toda Para que as pessoas Possam Ter um pouco De Uma melhor compreensão Um pouco mais de paz Numa situação como essa Que acaba alarmando Tanto Acaba sendo tão Desgastante Para todos Né Pois não Doutor Mário Desculpa Interrompi Interrompi Doutora Caroline Não Interrompi a conclusão Desculpe Mas só para fazer um gancho É que Dentro desses Desses preceitos Que a doutora Caroline Colocou Toda essa sistemática De análise Ali De toda essa Essa situação Inclusive de questões De prescrição E decadência Só até para esclarecer Para os nossos ouvintes Como bem colocou A doutora Caroline É Existem dívidas Né Existem situações Isso tanto Nós estamos falando aqui Do cidadão Quanto do estado Tá Que podem ser cobradas Em determinado período Em determinado tempo Então não pense também Por exemplo Que do outro lado O cidadão que tem um crédito Para receber do estado Se ele não Se movimentar Ali Operacionalizar Toda aquela situação Dentro da justiça Para poder cobrar o estado O estado também pode alegar Esse fator de prescrição E é interessante Nós colocarmos Que inclusive Houve uma evolução De vários anos atrás Mas não posso deixar De registrar Que hoje Na atualidade Por exemplo Além de haver um bom Acessoramento das partes Em casos Como a doutora Caroline Colocou Que o estado Ele vem ali Exercer uma cobrança No cidadão Ali o cidadão Está assistido Seja por um advogado privado Ou uma defensoria pública De analisar Para ver se houve incidência Ou não Desses obstáculos De cobrança De prescrição Nós temos aqui É importante ressaltar Que hoje Já de muito tempo Para cá O próprio julgador Verificando essas hipóteses De incidência Dessas impossibilidades De cobrança Essas causas Que obstam ali Param Determinam Ali a parada Vamos dizer assim Um stop do estado E não poder efetivamente Cobrar pelo decurso Do tempo O próprio julgador Ele pode reconhecer Hoje em dia Por iniciativa própria Aí no direito Como nós sempre usamos Palavras difíceis De ofício Ou ex-ofício Que é por iniciativa própria Ali das atribuições dele Reconhecer a incidência De uma prescrição Então é interessante Nós colocarmos E sempre Para o ouvinte Que está nos acompanhando Ele entender Que tanto Se ele for devedor Ou se ele for credor Pode ocorrer a incidência Desse óbvio Da cobrança De uma prescrição Ou de uma decadência A pessoa vai ali Perder a possibilidade De cobrar Ou perder a possibilidade Do próprio direito Especificamente Falando Pela incidência De alguma dessas Situações Doutor Roberto Possiglione Vemos aqui Que um grande Entrado que temos Com o combate A injustiça É a morosidade dela O senhor acredita Que temos caminhos Para seguir Para termos uma justiça Mais rápida? Eu tenho certeza Disso, Sérgio Que existem Caminhos Que levem A um sistema Mais eficaz Do que o nosso atual E digo isso Com bastante conforto Simplesmente Porque Em outros países Nós vemos Um sistema Mais célebre Não estou dizendo Que os outros sistemas Sejam melhores Do que o nosso Na qualidade Não é isso Estou dizendo Simplesmente Com relação A celeridade Então nós sabemos De sistemas Por exemplo Nos Estados Unidos É comum Causas comuns Acidente de trânsito Uma violação Aqui Em dois Três dias As partes Estão na frente De um juiz Até a série de TV Sobre isso Estão na frente O famoso juiz Já estão com o juiz Ali dando uma decisão Arbitrando uma fiança Quando é o caso Já dando uma sentença Já aplicando As punições As sanções Ou Esculpando Quem tem que esculpar Prende quem tem que prender Prende quem tem que prender Mas Não que eu seja Eu fanista Mas Se um sistema Funciona É aquele Famoso copiar E colar Se o sistema É bom Por que nós não podemos copiar Contra o C Contra o V É Contra o C Contra o V Vamos copiar As coisas boas Vamos copiar O Antigo Ministro Roberto Campos Avô do atual Presidente do Banco Central Roberto Campos Neto Ele dizia que Existem três tipos de pessoas E isso se aplica À sociedade Existem as pessoas Inteligentes Que aprendem Com os erros E acertos Dos outros Existem as pessoas Medíocres No exato termo Da expressão Medíocre Mediana Que aprendem Com os próprios erros E existem os idiotas Que não aprendem Com coisa nenhuma Então É isso que eu digo Tem sistemas Que funcionam Por que nós não podemos copiá-los Aí eu volto a dizer Que é Aquela injustiça Do desequilíbrio Da atuação Entre os poderes Eu me atrevo A dizer Que o poder executivo E o legislativo Atual no nosso país Atrapalha muito O poder judiciário Onde estão Os investimentos No setor Nós vemos aí Troca de ministro De um governo Para outro Uma briga imensa Por recursos públicos Onde estão os investimentos Na área da justiça Onde estão os concursos públicos A população aumenta Numa progressão geométrica E nós vemos o número De servidores públicos Serventuários da justiça O número de magistrados Promotores Estão defasados Há 50 anos Não tem como Não tem como atender Você obrigar um juiz A enfrentar 7, 8 mil processos É uma injustiça Isso já é uma injustiça E essas injustiças Elas vão Num efeito dominó Então o magistrado Que tem 8 mil processos Para julgar Ele não consegue distribuir Exercer O poder jurisdicional E afeta a sociedade Afeta quem está precisando E aí nós vamos Para outros Desequilíbrios Decorrentes Desse efeito dominó O acesso à justiça Quem tem Bala na agulha Me permita A expressão popular De bancar um processo Hoje em dia De enfrentar 5, 10 anos De uma contenda Pagando honorários Advogado Enfrentando O deságio De um patrimônio A diferença De correções monetárias Vamos partir Vamos falar dos precatórios Então Ora O escritório mesmo Nós temos 500 Não preciso nem citar Os do escritório Então é de conhecimento Público O problema Dos precatórios Então Nós chegamos ao absurdo De ter uma lei Que está dizendo Que é obrigatório O pagamento De precatório Em dois anos Ora O momento Que você chega Numa justiça Que é Criada uma lei Que obriga A pagar um direito Fundamental Seu Tem alguma coisa Errada aí Muito errado Eu acho interessante Nessa questão Da morosidade Que o doutor Roberto Estava falando Nós enquanto advogados A gente acompanha O lado do cliente Que chega pra gente E fala Ai doutor Aquele processo Está demorando E a gente entende A angústia dele A espera dele A preocupação dele Mas ao mesmo tempo A gente também acompanha O trabalho do tribunal Dos tribunais E a gente percebe A falta de recursos Muitas vezes A falta de pessoal Muitas vezes A falta de capacitação Ou de tempo Pra isso Por conta da demanda Da alta demanda E como eu falei Antes O direito Ele é dinâmico E se em algum momento Um modelo Que se observa hoje Se encaixou Na realidade A gente está vendo Que hoje Precisa melhorar Precisa ser repensado E por que não Talvez até Tendo como espelho Os outros sistemas Como o doutor Roberto Falou Mas realmente É preciso repensar É preciso melhorar Nessa questão E até essa falta De mão de obra Temos agora A implantação Do juiz Das garantias E um grande impasse É o prazo Para essa implementação Será que teremos recursos Pessoas Para isso A minha primeira preocupação É o número de pessoas Porque você duplicar Triplicar uma função É fácil É só baixar Uma norma Legal Criando isso Agora No físico Na realidade Concurso Qualificação Qualificação Estrutura Estrutura Física O juiz Então Vai duplicar Sua atividade De uma hora Para outra É humanamente Impossível Isso E ficar Se vocês me permitem Eu vou ter a ousadia De citar Norberto Nobio O conhecidíssimo Filósofo Doutor em Direito Pela faculdade De Turim Já falecido Infelizmente Mas era uma grande Cabeça pensante Membro De um grupo Antifascista Desde a época Do Mussolini Ele foi preso Na época De Mussolini Ele virou senador Vitalício Na Itália Mas Numa das obras dele Ele disse Que Enquanto nós Ficarmos Discutindo Filosoficamente Esses direitos Esses direitos Fundamentais Nós só Tornamos a máquina Mais ineficaz Nós temos que partir Para uma coisa Objetiva Não adianta Nós todos Temos Óbvio Estudo Conhecimento Todo dia A gente Vai aprimorando Mas Você chega Numa barreira Muito grande A barreira Criada pelo Estado O Estado É o maior culpado Da injustiça Seja ela qual for Injustiça social Injustiça econômica Injustiça Relativa Ao urbano Urbano que eu digo É o cidadão Onde ele vive Onde ele mora As condições De vida dele É todo esse Desequilíbrio Aí Doutor Mário E como Doutor Roberto E doutora Caroline Bem colocaram Há um déficit Muito grande De pessoal Mas vou trazer A estatística Que eu tive A oportunidade De inclusive Conversar sobre ela Na minha presença Aqui na Rádio Justiça Antecedente a essa Olha o balanço Do primeiro semestre Do Judiciário Aqui do Supremo Tribunal Federal Nos seis primeiros Meses do ano O STF Recebeu 38.905 Processos 11.003 De competência Originária Quem tiver curiosidade O STF Ele tem Competência Que se inicia Nele Quando nós falamos De originária SNC Aqui no Supremo E 27.902 Processos Aqui de competência Recursal Que é o que chega Aqui de outros Tribunais Quando a ofensa A Constituição Divergência Certos requisitos Precisam ser preenchidos Não é todo O processo Que pode Aqui Seguir com o recurso Para o Supremo Tribunal Federal Tem alguns requisitos Mas mesmo com essas Barreiras Nós estamos falando Aqui no primeiro semestre De 27.902 Processos Chegaram por meio De recurso Olha quantas decisões Foram proferidas E lembrando Que nós temos 11 ministros 11 julgadores 50.162 Decisões 41.722 Decisões Foram monocráticas Ou seja Decisões individuais Que foram proferidas Aqui pelos ministros Da Suprema Corte E 8.440 Colegiadas Ou seja Em turmas E em plenário Então nós estamos Falando aqui De uma imensidão De processos Que chegam Na Suprema Corte São muitos processos Temos outros modelos Em outros países Que há uma barreira Muito grande Desse número Aqui especificamente De processos Para se chegar aqui A país que é a Suprema Corte Ela Pinsa literalmente Escolhe o processo Relevante Processos aqui Que vão impactar A sociedade Como um todo Foram criados Mecanismos de repercussão Geral Para que recursos Venham a ser julgados Tenha que a tramitação Deferida Siga esse caminho Do Supremo Tribunal Federal Ante a demonstração Dessa repercussão geral Então foi mais um filtro Que foi criado Mas no entanto Nós vemos um número De processos Grande Um estoque muito grande Que todo semestre Vem chegando Ao Supremo Tribunal Federal E contar aqui Que nós estamos falando De fevereiro a junho Que nós temos um recesso Nos tribunais superiores No mês de julho Olha O Vamos colocar aqui O estoque de processo E o tanto de decisões Que foram proferidas Aqui nesse período Então realmente Nós temos aqui Como meus colegas Bem colocaram Que se implementar Como vem sendo implementado Mecanismos Aqui específicos Que consigam aqui Dar celeridade Consigam aqui Trazer mão de obra Pessoal Para os outros tribunais Porque nós estamos falando De um país Que não é um país pequeno Brasil Ele tem Aqui uma dimensão Continental Eu falo mesmo isso Nós estávamos conversando Sobre o estado Onde eu nasci Eu nasci no Pará Existem rincões Como se fala Do interior Do interior lá Onde a justiça Às vezes até Para chegar Tem que utilizar Barco Nós vimos isso muito Na justiça eleitoral Em época de eleição Mas eu conversava Com um desembargador federal Alguns anos atrás Que ele que implementou A justiça federal Ali no município Vizinho de eu nasci Que era no interior Nos rincões do Pará Que era no Laranjal do Jari Então imagine só Por exemplo Essas pessoas Que estão ali Julgando Ou necessitando Ali De buscar De bater as portas Do poder judiciário Então essas previsões Constitucionais Elas precisam realmente Ser olhadas Implementadas Para que haja Essa melhora Efetiva No que diz respeito A demora Sérgio Doutor Roberto Postiglione Decisões emblemáticas Da justiça O senhor pode citar Algumas Ou uma Pelo menos Olha Seria uma injustiça Da minha parte Citar Uma No contexto Do que a gente Está Conversando Aqui Nós estamos falando De injustiça Citar um caso Acho que não seria Justo Permito uma expressão Um trocadilho Porque Eu vejo De uma forma Geral Quando a gente Fala em injustiça Eu não quero Citar uma Outra Decisão Que porventura Vá De encontro Ou ao encontro De uma opinião Profissional Minha Então eu prefiro Falar de forma Genérica Se você me permite Sérgio Citando O que o Meu colega Doutor Mário Mencionou Agora Da estruturação De toda Essa complexidade Nós vemos A necessidade De uma reforma Do poder Judiciário Uma reforma Profunda Tem Casos Que chegam A Suprema Corte Que eles não Deveriam chegar A Suprema Corte Já deveriam ser Filtrados Pelo caminho No sentido De fluir Mais a justiça Como por exemplo Um furto De um pote De margarina Exatamente Um furto Famélico Por exemplo Está cheio de casos Que chega aqui Bate na Suprema Corte Não tem cabimento Um assunto Desse Entendeu E a partir De uma normatização Da Suprema Corte Que fosse Alcançado De imediato Todas as outras Esferas Da justiça De forma Que já havendo Um consenso Decisório Já havendo Uma jurisprudência Do STF Já seria A barreira Natural Dentro de um processo Dentro do devido Processo legal De forma Filtrada Doutor Mário Mencionou aí A origem dele Do Pará E de Municípios Onde a justiça Mal alcança Então a gente vê Que o longa manos Da justiça Não alcança Nós temos no Brasil Mais de 5 mil municípios E raciocinar Com a nossa cabeça De homem urbano Vivente na capital Nós não precisamos Sair muito longe não Em qualquer direção Que você andar 50 quilômetros Não mais do que isso Nós já vamos ver Desequilíbrios É enorme Saneamento básico Por exemplo Na periferia Na região da Da RIDE Aqui Em volta de Brasília O sistema Praticamente Obriga Ao cidadão Uma migração Pendular Diária Injusta Passar duas horas Dentro do ônibus Num sistema Viário Capenga Mal administrado Mal administrado Que eu digo Não só pelo setor Privado Mas principalmente Pelo setor Público Onde estão Os órgãos Que devem Administrar Isso Então você Obriga uma pessoa A morar Numa periferia Não tem Saneamento básico Não tem Transporte Adequado Duas horas Para vir Duas horas Para voltar A pessoa Mal chega em casa Já tem que Dormir Três Quatro horas Para já pegar O transporte De volta São injustiças Como essa Que a gente Vê aí No nosso Dia a dia Então o sistema Tem que ser Todo refeito A reforma Me permita Doutora Caroline Entrar na sua Seara Direito tributário Nós vemos aí Uma reforma Tributária Que Está entre O disse Me disse Ok Está tendo a reforma Já foi votada Tal Alguém sabe Por acaso Quais são as Alíquotas Que vão ser Aplicadas Ninguém sabe Que reforma É essa Quanto tempo Vai demorar Enquanto isso Nós temos Uma carga Tributária Em cima Do setor Privado Enorme Quem que sustenta O país É o setor Privado De onde vem Os recursos Públicos Dos impostos Que são pagos Os serviços Terão Pelo Que entendemos Vai pagar Mais imposto Vai pagar Mais imposto Agora Cadê as Alíquotas Já foram Divulgadas Até essa A falta De acesso A informação É uma Injustiça Sim E se me permite Sérgio Que o doutor Roberto Doutora Calolini Bem colocaram A população Muitas das vezes Ela acaba Ficando No escuro Em determinadas Situações Acaba ficando Sem informação Melhor dizendo Aqui Correta e clara De determinadas Situações E aí Fatalmente Situações Como essa Vão se bater As portas Do poder Judiciário Vão Ter ações Aqui no Supremo Tribunal Federal Que vai aumentar O estoque Da Suprema Corte Saturando O sistema Saturando Mais No sistema E justamente Por que Aí uma coisa interessante Que eu estava Até pensando Aqui O doutor Roberto Bem colocou Dessa situação Dos três Poderes As vezes a gente Pensa que Só aqui no Supremo Tribunal Federal Existe um controle De constitucionalidade O que é isso Controle de Constitucionalidade O ouvinte Está nos acompanhando Nós falamos Algumas expressões Muito técnicas Aqui Mas simples Uma definição Simples É ver se Aquela lei Ela está De acordo Com a constituição Se ela fere Se ela desrespeita A constituição E aí nós Temos dentro Dos Poderes Executivo Dentro do Legislativo Mecanismo Também de controle De constitucionalidade Então nós temos Aqui a responsabilidade Também Dentro Dos Poderes Executivo E do Legislativo Dessa análise Por exemplo Para ver se A edição De uma lei Quando está se Confeccionando Se fazendo Uma lei Aqui no Popular Se ela respeita Os preceitos Que estão dispostos Na constituição Se há alguma Ofensa A constituição Ou se Especificamente Seja aqui Por exemplo Na atividade Do executivo Está havendo Essa observância Se quando vai Se sancionar Uma lei O presidente Por exemplo Ele pode Falar Não É inconstitucional Não vou Fazer Aqui O meu veto Que a justificativa Vai ser pela Inconstitucionalidade Então Então Há de se Colocar Todos esses Filtros Aqui Mais especificamente Falando De uma forma Mais efetiva Também No poder Executivo E no poder Legislativo Porque até isso De uma forma Transparente Trazendo essa Transparência Também E esse filtro Aqui da Constitucionalidade Ele vai Possibilitar Também Que não haja Uma enxurrada De processos Judiciais Para que haja Que decisões Na Suprema Corte Aqui nesses casos Doutor Mário Infelizmente Nosso tempo Já está acabando Tem que partir Para as considerações Finais Começa agradecendo A advogada Especialista Em Direito Tributário E Jurisdição Doutora Caroline Pass Obrigado por estar Conosco aqui Na Rádio Justiça E a sua consideração Final sobre O Dia Mundial De Combate A Injustiça Eu agradeço A oportunidade Sérgio Quero concluir Dizendo que A nossa legislação Também precisa De uma Reforma Essa reforma Profunda Que o Doutor Roberto Estava falando Inclui a nossa Legislação Há dispositivos Também Injustos Ainda sendo Aplicados O nosso Sistema Jurídico Ele tem Como base Pilares Éticos Que são Expressos Em valores Constitucionais A utilização Desses valores Deve estar presente Na atuação Dos juízes Quanto uma decisão Ela for fundada Nesses valores Então vai haver Aplicação Da devida Justiça No caso Que estiver Sendo discutido E sem qualquer Sombra de dúvidas A gente Pode dizer Que uma lei Injusta Ela causaria Maior dano Do que Um magistrado Decidindo em conformidade Com os valores Viséticos Expressos Nessa Na nossa Carta Magna Para mim É uma honra Estar aqui Agradeço Também A oportunidade E saúdo Os meus colegas Doutor Mário Doutor Roberto Doutor Roberto Possilione Advogado Especialista Em Direito Empresarial Obrigado Por estar Conosco Aqui na Rádio Justiça Nesta manhã Doutor Roberto Caro Sérgio Quem agradece E muito Sou eu A satisfação Como eu disse Muito grande E um orgulho De participar De uma mesa Com a doutora Caroline Paz E o meu colega Doutor Mário Amaral Neto E com a condução Do programa Sendo feito Por você É um amigo Também E a satisfação Muito grande Agradeço Muito a oportunidade E a paciência De me ouvirem Doutor Mário Amaral Neto Depois da aula Do professor Roberto Possilione Advogado Especialista Em Direito Constitucional O senhor Doutor Mário Qual a sua Consideração final Sobre o tema E já agradeço Mais uma vez Por estar conosco Fica até difícil De falar depois Do doutor Roberto E da doutora Carolina Mas eu vou tentar Fazer essas considerações Finais Para podermos Partir para o encerramento Primeiro eu gostaria De agradecer Já fazia tempo Que eu não tinha oportunidade De dividir a bancada Com você Sergiano Nós aprendemos muito Com você também É uma grande satisfação Agradeço o convite Agradeço também A todos os ouvintes Da Rádio Justiça Que pacientemente Participaram Mesmo distante Às vezes aqui em Brasília Alguma outra cidade Ou até fora do país Acompanhando Pela Rede Mundial De Computadores O nosso debate Muito obrigado Obrigado também A toda a equipe Da Rádio Justiça E dizer que nós Como operadores Do direito Estamos sempre prontos Aqui Ávidos A buscar realmente A conclusão Dos processos Buscar a justiça Em cada casa E torcendo aqui Para que esses mecanismos Venham sendo adotados Dentro da nossa república Para que haja sempre A melhor Em entrega De uma justiça Efetiva Sérgio Muito obrigado Mais uma vez Aos nossos convidados E também obrigado A você que nos acompanhou Com imagens Pelo Youtube E você também Que está nos acompanhando Pelo FM 104,7 O Revista Justiça De hoje Vai ficando por aqui A apresentação E edição de Sérgio Duarte A produção de Leandro Bezerra Os trabalhos técnicos Luiz Alves Coordenação de jornalismo Bárbara Micheline E a programação musical De Josimar Fernandes Secretaria de Comunicação Social Supremo Tribunal Federal Está chegando aí Ariana Fonseca Mais um entretexto Um ótimo dia pra você E até amanhã A Rádio Justiça Apresentou Revista Justiça